Pois é, Lima, e a população cansada de ver cenas como essa, se repetindo cada vez mais aqui em nossa cidade, resolveu participar dessa mobilização que aconteceu na manhã de sábado. Eu vou estar falando agora com o Ronaldo Ribeiro, que é o coordenador do projeto Na Ação, que foi quem teve a iniciativa de organizar essa mobilização. Ronaldo, qual que é o objetivo dessa mobilização? O principal objetivo é mobilizar a sociedade, conscientizar a sociedade, a população de uma forma geral, que a segurança pública é sim dever do Estado, do Estado brasileiro, envolvendo o município, Estados da federação e governo federal. Mas ela é responsabilidade, ela é direito e responsabilidade de todos nós. Então nós temos o nosso papel, desde nos defender como pessoas, mas também de cobrar das nossas autoridades. A nossa responsabilidade também está cobrando, não só da segurança, mas em várias outras áreas. Nós precisamos de mobilizar a sociedade para que ela entenda que somente com cobranças, com a sua participação, é que nós vamos ter essas conquistas. Ronaldo, a gente percebeu que durante a mobilização, alguns estabelecimentos fecharam as suas portas em apoio a essa mobilização, né? Sim, Sabrina. E a gente quer agradecer esses comerciantes por terem fechado as portas em apoio a essa manifestação, até porque o que está acontecendo com a falta de segurança pública atinge principalmente o comerciante, o comerciário, principalmente aquele que está nos bairros mais afastados de Jantaí. E o Nação? Fala um pouquinho pra gente. Qual que é o papel dele? O objetivo do Nação surgiu justamente com o objetivo da gente lutar por melhorias na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. A ideia que a maioria das pessoas tem é que só a política pode mudar, só os partidos políticos. Sim, nós precisamos da política. Nós somos pluripartidários, né? Suprapartidários seria a melhor colocação. Então, nós dependemos de política, sim, para fazer essas transformações, mas nós estamos fazendo uma movimentação à partidária, né? Então, esse é o objetivo do Nação, como sociedade, como entidades organizadas da sociedade, cobrar realmente ações em favor da sociedade. E outras ações também irão continuar após essa manifestação? Sim, vamos entender que esse foi o lançamento do Cidade Segura, que é uma iniciativa do Nação, do Sindicatural, Associação Comercial, CDL e outras entidades, a UAB, né? Participando ativamente. Então, nós amanhã, os trabalhos vão continuar, nós vamos ter foros permanentes sobre segurança pública. Esse grupo vai participar, vai passar a somar também no Conselho Comunitário de Segurança, no CONSEG, e outras e várias outras ações serão implementadas. A cada dia nós vamos estar nessa luta, nesse debate, nessa reivindicação por mais segurança, até que a gente melhore esse quadro em nossa cidade, em nossa região. Mas para que essas ações ganhem forças, é necessário dar a participação da comunidade, né? Sem dúvida, Sabrina. É fundamental, né? A gente agradece, inclusive, as pessoas que se prontificaram, saíram de casa nessa manhã de sábado, podiam estar ali descansando e que estavam na rua dando o seu recado. É interessante que as pessoas vejam, é fundamental o papel de vocês como imprensa, mostrando isso, mostrando que a sociedade deve e pode participar de uma forma tranquila. Nós já tivemos tantas outras manifestações onde vai esse criança, onde é tudo muito tranquilo. A pessoa está insegura, é lá na casa dela, é lá no bairro dela aqui, e ele está totalmente seguro. Então, é importante o papel do veículo de comunicação, de todos vocês, mostrando isso para a sociedade, que ela só vai conseguir melhoria se ela participar. E os moradores do setor Portal do Sol, pedindo por mais segurança, também estiveram participando nessa mobilização. Eu vou estar falando agora com o líder desse pessoal. Cleber, por que vocês estão participando dessa mobilização? Porque nós estamos pedindo por socorro. Nós não temos mais condições de sair para trabalhar, deixar nossas casas sozinhas. Nós não temos segurança nenhuma em nossa cidade. Como é que está o setor lá de vocês? Está muito crítico, viu? Tanto o terreno baldio, quanto os ladrões, entendeu? Eles roubam, guardam o terreno baldio, à noite voltam para buscar. Você sai cedo para trabalhar, quando chega a tarde está a sua casa arrombada. Eu vou estar falando agora com um dos moradores que mora lá. Fala para a gente, como é que está a situação lá do seu setor? A situação está muito crítica. Está tendo muitos assaltos, roubos. E a maioria dos menores que estão atuando. Então a gente pede socorro pelo Portal do Sol. Eu vou estar falando também com outros moradores que estão participando aqui dessa mobilização. Por que você decidiu participar desse manifesto? Decidi participar, moça, devido à injustiça, à insegurança que nós estamos tendo no nosso setor. Quando nós fizemos um grupo e convidou todos nós, aí eu, meu vizinho, mas o que nós pudemos fazer, nós estamos fazendo. E nós pedimos às autoridades, segurança do Portal do Sol, uma viatura para lá. Porque é terrível, é todo dia, roubo. A gente não tem mais confiança para chegar em casa, segurança. A gente já sai preocupado, chega em casa com medo, sai com medo. Está horrível, horrível o nosso setor lá. Então nós estamos aqui para, queremos segurança. Sabe que é o que a faixa diz aqui, ó. Portal do Sol agoniza por segurança. Segurança já.